O Equador é um dos países mais afetados pela Covid-19 na América Latina. São cerca de 470 mortes e mais de 9 mil pessoas infectadas. Um brasileiro que mora em Guayaquil, cidade que concentra mais de 50% dos casos confirmados no país, contou hoje em dia como a doença alterou a rotina dos equatorianos. O professor universitário Júlio Almada mora há dois anos no Equador com a família. Ele conta que tem evitado sair de casa por causa do coronavírus. Todos estamos em casa e só funcionam os serviços básicos referentes à alimentação e saúde. Por causa da pandemia, a rede de saúde e o sistema funerário equatorianos entraram em colapso. As imagens de corpos abandonados nas ruas rodaram o mundo. Até o exército foi acionado para removê-los. Júlio conta que a circulação de pessoas diminuiu com o toque de recolher decretado pelo governo. Faz 36 dias que estamos em casa. Algumas vezes, poucas vezes, eu saí para fazer compras. E realmente pela situação do toque de recolher, existe um toque de recolher às duas horas da tarde. Então, as filas no supermercado podem ser de até três horas. A quarentena do Equador está prevista para terminar nesta semana. Mas o governo já informou que ela deve ser prorrogada.